E fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, eu tô todo descabelado, meu Deus do céu. Mas enfim, antes de mais nada, deixa o like, peraí, desculpa, eu tava tomando rocks. Inclusive, aqui é a propaganda, rocksenerzy. Use o cupom Rafa Nunes, 15% de desconto, dá muita energia e você dá um zarroto maneiro. Enfim, nossa pior propaganda do mundo, né gente? Galera, tamo chegando também aos 21 inscritos, então já se inscreve aí. Enfim, família, tamo aí pra fazer um videozinho de Minecraft. Esse vídeo tá sendo gravado em live, então já segue nós aí também no Instagram, arroba Rafa Nunes, tá aparecendo aqui basicamente. Enfim, e ativa a notificação pra não perder as lives e participar das lives também, né? Aí a gente vai fazer uma competição pessoal aqui, eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar. Então, sem mais enrolação, bora pra tela do jogo, né? Vou botar aqui, ó, o pessoal tá comigo no Discord também. Ai gente, o que eu vou fazer da minha vida, ó? Quem é que tá no Discord? É o Sakuno, a QT Fox e o Hiro, mano. Peraí, deixa eu parar de ignorar eles agora. Agora vocês estão ouvindo eles. Fala em alguma coisa, se apresentem. E aí? E aí? Enfim, o que a gente vai fazer aqui mesmo? Corrida de barco. Os caras construíram uma corrida aqui, mano. Olha só, os caras meteram o gelo. Os competidores, o primeiro será Hiro contra o Town. Os juízes serão eu, o Favelado e o X Premium, beleza? Eu vou botar aqui no chatzinho, no 3. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, go! E lá vai! Ficou um pra trás. Meu Deus do céu! Os caras ficaram pra trás. Olha ali, eu não vou atrapalhar. O Hiro tá na frente, mano. O Hiro já se... Hiro tá na liderança, mano. Você é louco? Eu não sei por que eu não tô de Fly, né, mano? Tô aqui andando no gelo, né? 1 acaba de passar no Hiro. É melhor de 3, galera. Melhor de 3, go, go! Mano, eu vou botar barra Fly. Eu tô perdendo essa corrida maravilhosa, mano. Olha isso! O Hiro... Não, cadê o Hiro? O Hiro já tá lá na segunda volta. Mais um, o Hiro vai ganhar, mano. Eu não acredito. O Hiro tá ali. Ai, meu Deus. O Hiro... O cara tá ali a milhão, mano. O cara tá treinando isso há 3 semanas já. É o maior campeão de barco. E aí, o X Premium colou atrás. Colou na traseira do Hiro. Mais um Hiro. Hiro ganhou, mano. Hiro ganhou. Parabéns. Parabéns, Hiro. O Hiro conseguiu ganhar, mano. O X Premium foi o segundo e o tão terceiro, mano. Parabéns. Quem são os próximos competidores? Vai ser eu? Vamos jogar. Entra quem não foi. Agora os juízes são os outros. Galera, o negócio tá aqui, ó. Vocês estão vendo esse videozinho? Vai ser gravado em live. Então, esquece, gente. Comenta aqui o que vocês acharam. Qual a próxima competição que vocês querem que a gente faça. E o melhor de tudo... Sei lá, mano. Comenta aí o que vocês acharam do Hiro ali, Fórmula 1, mano. Só eu que tô aqui? Ô, ô. Cadê o resto? Quem é que vai competir comigo? O tremendo, o Sakuno diz. Sakuno. Quer mais? É só nós dois? Ninguém quer mais ir? É três pessoas, gente. Cadê? Tá faltando um. Falta um, bebê. Bora lá. Ah, o Hiro vai começar. Beleza. Nas marcas. Ah, vai. Começa. Começa. Dois. Caracoles, mano. Meu Deus. Já bati o barco. Já bati o barco. Ai, cacete. Ai, meu Deus do céu. É o ponto 17. Meu Deus do céu. Olha essa emoção, gente. Mano. Ai, meu Deus. Eu já tô ferrado, gente. Eu já tô ferrado. Caraca, mano. Como é que eu faço isso aqui? Sai da minha frente. Oh, oh, oh. Não vale isso. Não vale isso, ultão. Não, 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 não. Oh, oh, oh. É velozes e furiosos versão barco, mano. Ah, moleque. Eu travei. Eu travei. Eu travei. Mano, é muito ruim isso, gente. Mas não, a bota ele ganha. Peguei velocidade. Não, 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 não. Buguei no... Caraca, buguei. Buguei. Quando vai ganhar. Quando vai ganhar. Ah! Ah, eu sou o último. Na moral. Ah. Eu até buguei. Eu não consigo passar da linha aqui, ó. Terceiro. Que coisa horrorosa, mano. Pera, última corrida agora. Os melhores dos melhores vão competir. Começa. Hiro tá na frente. Hiro tá na frente. Bateu o Sukuno. O Hiro tem a mãe, mano. Caraca, olha ali. Hiro tá sob controle. Hiro tá sob controle. Sukuno tá logo atrás. Sakuno... Sakuno passou, Hiro. Sakuno passou, Hiro. Olha ali, tá milhão. Ele não... O cara tá fazendo drift no gelo. Caraca, mano. Ok, eu não tava na corrida disso aqui. Mano do céu. Tô tendo prendendo. Tô tendo prendendo. Sakuno se traou. Olha ali, Hiro. Tá colado logo atrás. Tô preso. Preso. O Hiro tá batendo. É melhor de três. Não esqueçam. Alguém morreu. Nasceu um esqueleto. Agora tem até... O Sakuno tá milhão. O Sakuno não para mais. Só se vier um Creeper explodir ele. Ih, Sakuno... Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. O que vocês acharam dessa corrida? Foi animalesca, mano? Vocês querem mais? Comenta aqui, mano. A gente pode fazer um, sei lá, um evento maior, talvez. Com corridas, com outras coisas. Arco e flechas. Sei lá, mano. Comenta o que vocês acharam. Então, se você quer participar, lembrando que tá sendo gravado em live. Este videozinho vai ser editado, obviamente. Vai ser aqui, ó. Gabetris, né? Edita bem. Se ficar bom, agradece o Gabetris. Se ficar ruim, agradece o Gabetris. E é isso, então, gente. Deixa o seu like. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.